vai ser direito, não tem jeito não, vai ter que ser direito velho, velho, volta, 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 vamos seguir o muro aqui eu não passo pelo prédio maldito, não passo pelo prédio maldito aqui, os caras, aqui, os dois, os dois, aqui, não dá pra matar os caras, aqui, 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 aqui os dois, dá pra rasgar, dá pra rasgar dá pra rasgar, dá pra rasgar finaliza é uma mulher, é uma menina no... normal pega reto aqui aqui, ó aqui, ó já vi, já vi tem uma arma atrás tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui, tá aqui só esse, tio o outro aqui, ó, pode tá vivo mas tem que pegar a gente ó, tem cara aqui, ó ó, tem cara aqui, ó abre, ele, para gastar não, não fora, mas eu já não rima é mole nossa, velho, não tem lugar pra esconder aqui, velho não tem eu tenho que falar pra onde nós em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima tá aqui, ó tá ali, ó vai ali, ó ali, ó tá ali, ó e aí, ó tá ali, ó tá ali, ó a vida da linha espera 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 não dá para me ajudar velho tem gente ali oi 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 oi